Eu ando pelo mundo Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado Remoto controle Eu ando pelo mundo E meus amigos Cadê minha alegria? Meu cansaço Meu cansaço Meu cansaço Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Pela janela Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela janela do carro Pela janela do carro Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado Remoto controle Remoto controle Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Obrigado.